Oi, oi meus amores, eu sou Fran, sejam todos bem-vindos. Gente, olha a lindeza que nós vamos fazer hoje. Passo a passo vai ser desse lindo trilho de mesa. Trilho de mesa abacaxi, muito lindo, fácil, econômico. Gente, vocês vão amar fazer, ele é bem rapidinho de fazer. Parece difícil, mas não é, tá? Mas antes da gente começar o passo a passo, quero pedir a você que não é inscrito aqui no canal, a se inscrever-se, deixar um joinha, compartilhar, vai me ajudar bastante. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o tamanho que ficou, minha gente. Olha o tamanho dessa peça. O tamanho ficou, medindo daqui, ó, daqui sem o tássio, até a outra ponta, ficou 1,28m. E da pontinha do tássio até a outra pontinha, 1,60m, tá? Então, ficou um tamanho excelente e o peso, 409g. Usei agulha 3,5, o fio da ordem 6. E o peso dele foi 409, gente. Então, achei bem econômico. O tamanho dele é excelente. Então, essa vai ser nossa aula de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Então, boa aula a todos. Então, meus amores, vamos começar. Eu peguei aqui a minha agulha 3,5, minha tesoura, e o fio que eu vou fazer essa lindeza vai ser o fio amarelo, o fio da ordem 6, tá? Vou fazer no número 6, ó, barbante 6 da marca Dorta, certo? A cor amarelo, acho que vai dar pra vocês verem bem aí. Então, vamos começar. Eu vou começar aqui fazendo um nozinho na ponta da minha agulha e vou fazer oito correntinhas. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntes, aqui, venho na primeira, fecho aqui, vou fazer uma argolinha. Fecho. Olha, fechei aqui, e aqui eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Meu primeiro ponto alto. Vou segurar essa ponta, pois eu vou esconder aqui debaixo dos pontos. Eu vou fazer aqui um total de dezoito pontos. Essas três correntes já é meu primeiro ponto. Então, vamos lá. Vou fazer aqui até completar dezoito pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Vou adiantar aqui, fazer os dezoito pontos. Não esqueça que é dezoito pontos contando já com essas três correntes. Fiz aqui dezoito pontos, olha. Agora, eu venho aqui na terceira corrente, vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo, fechei, e olha, já escondi essa pontinha aqui, ó. Depois é só cortar ela, ela tá escondida. E aqui eu vou subir três correntes novamente. Uma, duas, três. É meu primeiro ponto alto. Faço uma correntinha de espaço, venho no ponto seguinte, ó, venho aqui no pontinho seguinte, e aqui eu faço um ponto alto. Uma corrente, venho no ponto seguinte, um ponto alto. Nessa carreira, eu vou trabalhar fazendo um ponto alto para cada ponto de base, separando por uma corrente. Uma corrente, venho no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, venho no ponto seguinte, um ponto alto. Certo? Eu vou fazer aqui dessa maneira. Então, eu vou adiantar, já volto. Olha, já fiz aqui, e ficou assim, ó. Trabalhei dezoito pontos, separado por uma corrente. Aqui eu fiz uma corrente, vou vir aqui na terceira correntinha. E vou fechar essa carreira com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, eu vou... Aqui dentro do espaço, aqui é onde temos uma corrente. Eu não vou subir três correntes aqui, vou vir no espaço. E aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou subir três correntes. Uma, duas, três. Três correntes, que é um ponto alto, faço duas correntinhas de espaço. Laço, venho aqui no espacinho de uma corrente, e faço um ponto alto. Duas correntes, venho no espacinho de uma corrente, e faço um ponto alto. Duas correntes, venho no espaço, faço um ponto alto. Ó, essa carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Fazendo um ponto alto, ó, para cada correntinha que nós fizemos aqui entre esses pontos. E duas correntes de separação. Vou adiantar aqui. E já volto. Fiz aqui, olha, fiz aqui duas correntes, vou vir na terceira correntinha aqui, e vou prender aqui, fechando mais uma carreirinha. Prendi aqui, ó, e olha, tá ficando assim. Agora, nós vamos, novamente, andar aqui para o espaço das duas correntes. Vou fazer um ponto baixíssimo, e aqui eu vou iniciar a próxima, ó, carreira. Vou subir três correntes, volto no mesmo espaço, faço outro ponto alto. Faço duas correntes, venho no espaço de duas correntes, faço dois pontos altos. Duas correntes, venho no espaço de duas correntes, faço dois pontos altos. Duas correntes, venho no espaço de duas correntes, faço dois pontos altos. Olha, nós já estamos aqui, uma, duas, três, quatro, na quarta carreira, e nós vamos trabalhar dessa maneira, fazendo dois pontos no espaço de duas correntes e duas correntes de separação. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. E já volto. Olha, já fiz aqui, chegando aqui, eu fiz as duas correntes, vou prender aqui na terceira correntinha. Olha, agora eu vou andar aqui em cima desse ponto, até chegar no espaço com ponto baixíssimo. Aqui eu faço um ponto baixíssimo. Olha, agora essa carreira, a quinta carreira, nós vamos trabalhar, subir aqui as três correntes, e volto aqui no espaço, e vou fazer dois pontos altos. Vou ficar com três pontos. Olha, três pontos. Duas correntes, venho no espaço de duas correntes, e faço três pontos. Duas correntes, venho no espaço de duas correntinhas, faço três pontos. A nossa quinta carreira, nós vamos trabalhar dessa forma. Três pontinhos no espaço. Duas correntes de separação. E três pontos. Três pontinhos aqui no espaço. Olha, vai ficando assim. Tá? Vou adiantar aqui e já volto. Olha, terminei. E olha, gente, como tá ficando. Fica bem certinho, tá vendo? Olha, agora, fiz aqui duas correntes, vou vir aqui na terceira corrente. Fecho com ponto baixíssimo. Novamente, vou andar em cima dos pontos, até chegar no espaço. Um ponto baixíssimo. Olha, aqui eu vou subir três correntes, volto. Vou fazer três, três não, dois. Vou ficar com três, novamente. Então, vou trabalhar novamente três pontos no espaço de duas correntes. Porém, eu vou fazer agora três correntinhas. Venho no espaço de duas correntes e faço três pontos altos. Vou manter três pontos no espaço, mas eu vou aumentar o número de corrente. Três correntinhas, venho no espaço, faço três pontos altos. Três correntes e assim eu vou trabalhar a nossa uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Sexta carreira, tá? Fazendo três pontos no espaço, três correntinhas de separação. Vou adiantar aqui e já volto. Olha, fiz aqui. Então, já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis carreirinhas prontas. Olha. Agora, eu vou fechar aqui na terceira. Fiz três correntes, vou vir na terceira correntinha aqui, que nós subimos. E vou fechar essa carreira. Agora, nós vamos mudar aqui, como é que nós vamos trabalhar aqui, tá? Vai ter uma mudançazinha. Então, vou andar até o espaço. Ando com ponto baixíssimo. Olha, chegando aqui nesse espaço, eu vou fazer três correntes. Volto, faço dois pontos altos. Duas correntes, volto no mesmo espaço e faço três pontos altos. Aqui nesse espaço, eu vou trabalhar um leque. Olha, um leque de três pontos, duas correntes, três pontos. Uma corrente, venho no espaço seguinte, e aqui eu vou fazer novamente um leque. Então, vou fazer três pontos. Duas correntes, volto no mesmo espaço e faço três pontos. Fiquei aqui, ó, com um leque aqui nesse espaço, uma correntinha de separação, outro leque aqui no espaço. Olha, dois leques, tá vendo? Agora, nesse outro espaço aqui, eu vou fazer uma corrente, venho aqui nesse outro espaço, aqui eu vou fazer um V. Um ponto alto, três corrente e outro ponto alto. Formei aqui um V. Então, dois leques e um V. Lembrando que é uma correntinha de separação, tá? Faço novamente uma corrente de separação, e venho no próximo espaço, e aqui eu vou fazer três pontos. Vou fazer um leque, três pontos. Duas correntes e três pontos. Nessa carreira, eu vou fazer dois leques e um V, tá? Então, já fiz aqui dois leques e um V, vou fazer aqui, ó. Uma correntinha, venho para o próximo espaço, faço outro leque. Três pontos, duas correntes e três pontos. Uma correntinha, e aqui eu vou fazer um V. Um ponto alto, três corrente... E outro ponto alto. E olha, tá vendo? Intercalando? Então, vai ser dessa forma que eu vou trabalhar. Dois leques e um V, dois leques e um V, dois leques e um V. Então, vou adiantar aqui e já volto. Olha, terminei aqui. Tá vendo como que ficou, ó? Dá certinho. Dois leques e um V, dois leques e um V, dois leques e um V. Dois leques e um V, dois leques e um V, dois leques e um V, dois leques. Certo? Ó, certinho. Agora, eu vou trabalhar mais três carreiras iguais essa, tá? Pera aí, que eu vou explicar pra vocês, ó. Vou fechar aqui na terceira correntinha. Sempre fecho na terceira correntinha, tá? Vou andar até o meio do leque. Eu vou trabalhar leque dentro de leque. Olha, andei até o meio do leque. E aqui eu vou fazer um leque dentro desse leque. Então, eu vou trabalhar leque dentro de leque. A única coisa que vai mudar a cada carreira vai ser o número de correntinha que nós fizemos aqui, ó. De separação. Tá vendo, ó? Aqui, terminamos de fazer o leque. Fiz uma correntinha, fiz um V. Uma correntinha, um leque novamente. Tá? Então, só vai mudar a quantidade de corrente. Eu vou explicar aqui. Deixa eu terminar de fazer esse leque aqui. Três... Três... Olha o leque. Três pontos, duas correntes, três pontos. Certo? E aqui, ó. Nessa carreira anterior, eu fiz uma correntinha. Nessa carreira, eu vou fazer duas correntinhas. Duas correntinhas, venho para dentro do leque e vou fazer leque. Três pontos, duas correntinhas, três pontos. Duas correntinhas, venho aqui dentro do V e vou fazer V dentro do V. Um ponto alto, três correntes, outro ponto alto. Faço duas correntes e vou novamente trabalhar aqui leque dentro de leque. Tá vendo? Então, a única coisa que vai mudar a cada carreira vai ser o número de correntinha. Eu comecei aqui com uma correntinha. Aqui, eu tenho duas correntinhas. Na próxima carreira, vai ser três correntinhas. E na próxima carreira, quatro correntinhas. Então, eu vou fazer essa sequência de carreiras repetidas, tá? Leque dentro de leque. V dentro de V. Tá certo? Lembrando que você vai aumentando só o número de correntinha. Comecei com uma. Aqui, eu tô fazendo com duas. A próxima, três. E a próxima, quatro. E aí, eu volto aqui quando eu completar minhas quatro carreirinhas de leque dentro de leque. Certo? Eu vou adiantar aqui essas carreiras e volto pra gente fazer a próxima carreira que é diferente. Olha, fiz aqui as minhas quatro carreirinhas, ó. De leque dentro de leque. E V dentro de V. Como vocês estão vendo. E olha como fica. Fica bem certinha. Aqui, eu tenho um total de dez carreiras. E a carreira de número onze, que é a última carreira que nós vamos fazer fazendo a volta, tá? Porque aí, depois, nós vamos fazer somente os abacaxi nas laterais, tá? Então, aqui, ó. Eu já fechei. Fiz quatro correntes, fechei aqui na terceira corrente. E aqui, eu vou continuar fazendo leque dentro de leque. Então, eu vou andar aqui até o meio do leque. E vou fazer leque dentro de leque. Ó. Aqui, eu vou subir três correntes, volto, faço dois pontos altos. Dois pontos altos. Fiquei com três pontos. Duas correntes, volto e faço três pontos altos. Olha, dessa maneira. Então, vamos lá. Agora, aqui, eu vou fazer leque dentro de leque. Porém, vocês têm que... Não pula o vídeo, tá, minha gente? Assiste, porque vai ter mudanças aqui em certos pontos. Então, aqui, eu vou trabalhar leque dentro de leque. Até chegar aqui no veículo. Então, ó. Vou continuar aqui, fazendo quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntes. Venho no outro leque. E aqui, eu vou fazer... Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, ó. Leque dentro de leque, quatro correntes. Venho aqui nesse outro leque, eu vou fazer... Três pontos. Duas correntes. E três pontos. Leque dentro de leque de novo. Faço quatro correntes. Olha, fiz aqui, ó. Leque dentro de leque, igualzinho aqui embaixo. Tá vendo? Quatro correntes. Não alterei o número de correntes. Cheguei aqui na parte do V. Cheguei aqui dentro do V. Ó, fiz quatro correntes. Venho aqui dentro do V. Vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Laço, venho aqui dentro do V, faço um ponto alto. Eu fiz aqui essa argola aqui, porque aqui é onde nós vamos fazer o abacaxi. Tá? Que nós vamos crescer, né? A nossa peça. Então, dez correntinhas. E agora, eu faço... Quatro correntes. Venho dentro do leque. Vou fazer aqui leque dentro de leque. Três pontos, duas correntes e três pontos. Olha, faço quatro correntes. Venho no outro leque. E aqui, eu vou fazer... Leque também. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Olha, aqui... Tá vendo? Esses dois leques. Essa base aqui, que é essa argola. E esses dois leques. Vai ser a parte onde nós vamos trabalhar o abacaxi. Tá? Então, já defini aqui, ó. Onde eu vou trabalhar o abacaxi. Certo? Então, agora, nós vamos fazer uma mudançazinha aqui. Tá? Até chegar aqui na outra... É, nessa outra parte aqui, ó. Que é onde nós vamos fazer... É... A outra parte do... A outra parte aqui do abacaxi do outro lado. Certo? Então, agora, vamos fazer o seguinte. Ó. Fiz aqui leque dentro de leque. Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Bora lá. Vou trabalhar aqui, desse V, até o outro Vzinho aqui, dessa maneira. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui dentro do V. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Faço quatro correntes. Volto. Faço um ponto alto. Faço quatro correntes. Volto, faço um ponto alto. Faço quatro correntes. Volto, faço um ponto alto. Olha, aqui eu fiquei com quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Dessa maneira, olha. Ficou assim. Dessa maneira. Agora, eu faço aqui três correntes. Três correntes. Venho aqui dentro do leque e vou fazer a mesma coisa. Vou fazer um ponto alto. Quatro correntes. Faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Volto aqui, faço um ponto alto. Uma, duas, três, quatro. Volto, faço um ponto alto. Ó, ficou assim. Olha, tá vendo? Parecendo uma coroa. Tá aqui, ó. Dentro do V e aqui dentro do leque. Aqui, entre esses dois leques, eu vou fazer um detalhe aqui. Dessa maneira. Eu vou fazer aqui uma, duas, três correntes. Venho aqui no meio, entre os dois leques, ó. Pego aqui no meio das correntes. Faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntes. Venho dentro do leque. E aqui, eu vou fazer um ponto alto. Quatro correntes. Um ponto alto. Quatro. Corrente. Um ponto alto. Quatro correntes. Outro ponto alto. Faço três correntes. E eu venho aqui para o outro V. Ó, venho aqui no outro V. E aqui nesse outro V, eu vou fazer... Mesma coisa que eu fiz no primeiro Vzinho aqui, ó. Mesma coisa. Então, vou fazer aqui um ponto alto. Quatro. Corrente. Volto. Faço um ponto alto. Faço... Quatro correntes. Volto. Faço um ponto alto. Quatro correntes. E faço aqui o meu último ponto alto. Ó. Ficou assim. Essa lateralzinha aqui. Isso aqui é o acabamento da lateral. E olha como ficou. Olha. Esses dois aqui, leque. E esses outros dois, leque. Vai ser a parte do abacaxi. E aqui é o acabamento, ó. Na lateral. Fica assim. Tipo uma coroinha. Tá vendo, ó? Ficou assim. Quatro. Esse. Lembrando que aqui, ó. A gente faz um... Três correntes, um ponto baixo. E três correntes. Fica esse detalhe aqui no meio. Certo? Agora, eu vou trabalhar aqui, ó. A mesma coisa que eu trabalhei do outro lado. Vou fazer aqui. Olha. Aqui eu vou trabalhar dessa maneira. Vou fazer agora quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Vão dentro do leque. Vou trabalhar leque dentro de leque. Três pontos. Duas correntes. Volto, faço três pontos. Quatro correntes. Um, duas, três, quatro. Vão dentro do outro leque. Faço leque dentro de leque. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Três pontos. Faço quatro correntes. Cheguei aqui, ó. Dentro desse V, entre esses dois leques. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Vou fazer dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Volto e faço outro ponto alto no mesmo espaço. Formei novamente aqui outra alcinha. Faço uma, duas, três, quatro. Venho dentro do leque. Vou fazer leque dentro de leque. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui essa outra parte aqui com vocês. Um, dois, três, três pontos, duas correntes. Três pontos. Quatro correntinhas. Vendo no outro leque aqui, vou fazer. Vou fazer três pontos. Duas correntes e três pontos. E aqui eu já tenho a outra parte onde eu vou trabalhar o outro abacaxi, tá? Olha. Já tenho aqui, ó. Tá vendo? Ficou na mesma direção, ó. Então, o abacaxi começa aqui dentro desse leque e termina no outro leque. Aqui também começa dentro desse leque e termina no outro leque. E aqui ficou a lateral dessa maneira, ó. Aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Mesma coisa, tá, ó? Tá vendo? Aqui, ó. Tem um V, dois leques e outro V. É onde eu vou finalizar a minha outra lateral. Então, pra começar aqui, ó. Eu vou fazer quatro correntes. E pra finalizar aqui é quatro correntes. Ó, uma, duas, três, quatro. Vão dentro do V e vou fazer um ponto alto. Quatro correntinhas, um ponto alto. Quatro correntes. Volto, faço outro ponto. Quatro correntes e faço outro ponto. São quatro pontos. Agora, eu faço três correntes. Vão dentro do leque e vou repetir aqui. Um ponto alto. Quatro correntes. Um ponto alto. Quatro correntes. Um ponto alto. Quatro correntes. E outro ponto alto. Olha. Chegando aqui nos leques, eu vou fazer um detalhe aqui entre esses dois leques. Três correntes. Venho no meio. Faço um ponto baixo. Faço três correntes. Venho dentro do leque. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Quatro correntes. Um ponto alto. Quatro correntes. Um ponto alto. Quatro correntes. Um ponto alto. Faço. Três correntes. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Dentro desse V. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Quatro correntes. Volto, faço um ponto alto. Quatro correntes. Volto, faço um ponto alto. Quatro correntes. E faço o último ponto alto. Olha. E agora, eu faço aqui, ó. Quatro correntes. E venho aqui na terceira... Correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. E a nossa basezinha tá pronta aqui, ó. Tá vendo como que ficou? Olha. E agora, eu vou trabalhar leque dentro de leque. Não vai mudar. Gente, o início e o final aqui não vai mudar. Tá? Então, eu vou trabalhar agora o abacaxi. Vou fazer carreiras indo e voltando. Indo e voltando. Tá? Começa lá dentro do leque. Termina aqui dentro desse outro leque. Então, vamos fazer agora o nosso abacaxizinho. Tá? Então, vamos lá. Eu vou continuar aqui, ó. Fazendo leque dentro de leque. Até chegar aqui. Tá? Então, eu vou continuar. Eu vou fazer aqui, ó. Vou andar... Até dentro do leque andar com ponto baixíssimo. Aqui, ó. Faço ponto baixíssimo. Subo... Três correntes. E vou fazer leque. São três pontos. Duas correntes. Três pontos. E, gente, vamos continuar com quatro correntinhas, tá? Aqui e aqui. Certo? Então, eu vou dar essa adiantada até chegar aqui nessa parte aqui que nós temos dez correntes. E aí, eu volto com vocês, tá? Então, façam aí. Leque dentro de leque. Quatro correntes. Leque dentro de leque. Quatro correntes. Certo? Chegando aqui, eu volto. Olha, fiz, ó. Leque dentro de leque. E aqui, eu fiz quatro correntes. Então, eu vou sempre manter quatro correntes aqui. E leque dentro de leque. E quatro correntes aqui, tá? E aqui, nessa parte aqui, ó. Onde nós temos dez correntinhas. Aqui, eu vou fazer, ó. Laço. Aqui dentro, eu vou fazer um total de vinte pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Eu vou fazer vinte pontos. E já volto. Olha, fiz aqui, ó. Vinte pontos. E olha como ficou. Agora, eu vou fazer aqui, ó. Quatro correntes. A mesma coisa que eu fiz aqui desse outro lado, eu vou fazer desse lado. Tá? Então, quatro correntes e vou trabalhar leque dentro de leque. Certo? Eu vou dar essa adiantada aqui, ó. Vou fazer leque dentro de leque. Aqui é três pontos. Dois correntes, três pontos. Quatro correntes. E aqui também, leque dentro de leque. Chegando aqui, eu volto. Nós vamos voltar. Certo? Olha como ficou. O final é igual o comecinho. Não muda nada. Tá? Olha, ficou assim. Tá vendo? Ficou assim, meio querendo embabadar, mas não tem problema, ó. Depois vai se ajeitando. Tá vendo, ó? Olha isso. Agora, eu vou trabalhar voltando. Então, eu viro meu trabalho. Viro aqui o trabalho. Vou andar aqui, ó. Em cima dos pontos, ó. Venho aqui em cima dos pontos. Faço um ponto baixíssimo. E vou voltar até o meio aqui, ó. Do leque. Um ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer três correntes. E vou fazer leque dentro de leque. Certo? Eu vou fazer leque dentro de leque. A mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. Leque dentro de leque. Quatro correntes. Leque dentro de leque. Quatro correntes. Chegando aqui, eu volto, tá? Pra explicar aqui essa parte aqui. Olha, fiz aqui leque dentro de leque. Quatro correntes. Leque dentro de leque. Quatro correntes. E cheguei aqui, aonde eu fiz vinte pontos. E aqui, gente, eu vou trabalhar simplesmente um ponto para cada ponto de base. Tá? Ó, um ponto para cada ponto de base. Dessa forma. São vinte pontos. Então, eu vou fazer vinte pontos. Um ponto em cima de cada pontinho de base. Esse começo é muito fácil, tá? Então, eu vou fazer aqui meus pontos. Ponto em cima de ponto. E vou trabalhar, ó. Quando eu terminar aqui, eu vou trabalhar quatro correntes. Leque dentro de leque. Quatro correntes. Leque dentro de leque. E aí, depois eu vou voltar a fazer a mesma coisa, tá? A próxima carreira vai ser igual essa daqui. Eu vou voltar. Vou trabalhar leque dentro de leque. Quatro correntes. Leque dentro de leque. Quatro correntes. E ponto em cima de ponto. Vai ser outra carreira igual essa daqui. Uma carreira repetida. Certo? Eu vou terminar essa e fazer a outra que é igual. E aí, eu volto aqui porque a próxima vai ter uma diferençazinha somente aqui no meio. Olha isso, meus amores. Como tá ficando bonito. Aí, eu já fiz, ó. Ó, aqui a terceira carreirinha já aqui de pontinho. Tá vendo, ó? Eu fiz a outra carreira que é igual. Só trabalhei ponto em cima de ponto. Então, aqui eu fiz vinte pontos e trabalhei duas carreiras de ponto em cima de ponto. Quatro correntes, leque dentro de leque. Então, são três carreiras iguais, né? Olha, ficou assim. E olha como já tá ficando. Já tá dando, né? Ó, o formatinho do abacaxi que nós vamos fazer. Agora, novamente. Gente, não vai mudar, tá? O começo e o final não vai mudar. Vai ser sempre a mesma coisa. Então, vai ter carreiras repetidas até o final. Então, eu vou dar uma adiantada aqui. Vou trabalhar o leque dentro de leque. Quatro correntes. Aqui, quando chegar aqui onde temos esses vinte pontos, nós vamos dar uma mudadinha, tá? Então, vamos lá. Ó, sempre pra voltar, vocês vão trabalhar ponto baixíssimo em cima dos pontos. E um ponto baixíssimo aqui, ó. No meio aqui do leque. E vai subir três correntes. Sempre vai ser dessa maneira. Tá bom? Então, deixa eu dar uma adiantada aqui, porque isso aqui são carreiras repetidas, né? Leque dentro de leque, quatro correntes. Como eu falei pra vocês, não vai mudar de jeito nenhum. Aqui, o começo, que é leque dentro de leque, quatro correntes, leque dentro de leque, quatro correntes. Tá bom? Então, vou dar essa adiantada e já volto. Olha, eu dei aqui a adiantada. Cheguei aqui onde temos aqui vinte pontos. E agora, eu vou trabalhar dessa maneira, ó. Fiz aqui minhas quatro correntes, laço, venho aqui em cima do primeiro ponto, faço um ponto alto, uma corrente. Venho no ponto seguinte, um ponto alto, uma corrente. Tá? Agora, vai ser assim. Um ponto alto separado por uma correntinha, ó. Eu vou trabalhar aqui ponto em cima de ponto, porém, eu vou fazer uma correntinha entre eles. Tá vendo? E chegando aqui no final, eu vou fazer quatro correntes, eu vou trabalhar leque dentro de leque, quatro correntes, leque dentro de leque. E aí, depois eu volto, tá? E quando chegar aqui novamente, eu mostro pra vocês como é que vamos fazer aqui, que vai mudar um pouquinho novamente, tá? Vamos dar início aí, outro formatozinho aqui de trabalhar aqui no meio. Então, eu vou fazer essa carreira, eu vou dar uma adiantada, fazer os leques, e já volto com vocês. Olha, fiz aqui, ó, a carreira, tá vendo, ó? Vinte pontos, ó, separado por uma correntinha. Virei e já adiantei aqui os leques, tá? Que são iguais, né, gente? Ó. Então, chegando aqui, já fiz quatro correntes, chegando aqui, e agora eu vou trabalhar dessa maneira, ó. Eu vou vir aqui, ó, não vou vir aqui em cima desse ponto, vou vir aqui no meio, ó. Aqui, no espaço de uma correntinha. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Venho no outro espaço, faço um ponto baixo. Faço quatro correntes, venho no outro espaço, faço um ponto baixo. Quatro correntes, venho no espaço de uma correntinha, faço um ponto. Um ponto baixo, ó. Vai formando essas argolinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vai formando essas argolinhas. Olha. Então, eu vou fazer até chegar aqui no final, dessa maneira, tá? Eu vou adiantar aqui, fazendo essas minhas argolinhas. E aí, eu mostro pra vocês como que fica aqui. Ó. Lembrando que é quatro correntes, venho no espaço. É dentro do espaço, tá? Que a gente faz o ponto baixo. Quatro correntes, venho no espaço. Venho no espaço, faz o ponto baixo. Olha. Eu vou adiantar aqui, já volto. E olha, fiz e ficou assim. Você tá vendo? Tá embabadado. Você vai dizer, nossa, não vai dar certo. Olha. Todo embabadado. Gente, isso aqui é preciso pra depois ficar perfeito. Vocês vão ver. Não se assuste, tá? Ai, Fran, não deu certo, não. Desmanche, não. Desmanche, não. Tá? É assim mesmo, ó. Confia no que eu tô falando. Então, é preciso fazer isso e ficar assim, embabadadinho aqui. Que é pra depois você vai fechando aqui e o negócio vai ficando perfeito, tá? Então, vamos lá. Deixa eu falar pra vocês aqui, ó. Tenho aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito. Dezoito argolinhas que eu fiz aqui, ó. Tá vendo, ó? Quatro correntes, ponto baixo no espaço. E aqui, ó, eu vou adiantar aqui, vou fazer quatro correntinhas, leque dentro de leque. Então, já falei pra vocês, não vai mudar, tá? É a mesma coisa que eu fiz aqui no início. Então, eu vou adiantar e depois vou voltar adiantar de novo, né? Porque é a mesma coisa, eu vou voltar fazendo a mesma coisa. Leque, quatro correntes, leque, quatro correntes. E aí, eu vou explicar mais um pouquinho. Terminei aqui essa carreira, já voltei, que é a mesma coisa, tá? Não vai mudar. Na verdade, são carreiras repetidas, minha gente. Não tem como vocês errar, não, tá? Ó, não se preocupe que isso aqui vai se ajeitar, tá? Tá embabadado, mas vai se ajeitar. Fiz aqui quatro correntes. Olha, quando eu termino aqui, ó, de fazer aqui o leque, quatro correntes, leque, quatro correntes, eu já venho dentro do espaço aqui, ó, das quatro correntes, ó. E aqui, eu já faço um ponto baixo. E faço quatro correntes novamente. E venho no outro espaço e faço ponto baixo. Quatro correntes, venho no outro espaço, na outra argola, né, gente, ó. Pegando assim, ó, nas argolinhas, tá vendo, ó. E vai fazendo isso. A cada carreira, você vai diminuindo uma argola. Aqui, eu comecei com dezoito. Aqui, nessa outra carreira, eu vou ficar com dezessete alcinha, né? Argolinha, ó, alcinha. Como vocês queiram chamar, tá, ó. Quatro correntes. Ó, dessa maneira. Vou adiantar aqui e já volto. Olha, adiantei aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês verem, ó. Continua, ó, continua assim, ó, tá vendo, ó. Embabadado. Não se preocupe, tá? Então, como eu falei pra vocês, ó, a cada carreira vai diminuindo o número de argola. Eu comecei com dezoito, aqui eu tenho dezessete. Na próxima, dezesseis, na próxima, quinze. Então, eu vou trabalhar uma série de carreiras iguais, até eu ficar com uma argolinha, tá? Quando eu ficar com uma argolinha, aí eu volto pra gente fazer o detalhe finalzinho, tá? E o outro lado, gente, é a mesma coisa, tá, ó. Mesma coisa que eu fiz, que eu iniciei aqui, eu vou iniciar o outro lado, tá bom? Mas eu vou dar uma adiantada nessa parte aqui, vamos fazer um total de dezoito carreiras. Eu já fiz aqui, tô na segunda, né? Com esses detalhezinhos aqui, ó, com essas argolinhas aqui de quatro correntes. É um total de dezoito, tá? E aí, eu volto pra gente fazer o finalzinho juntos, que faz um detalhezinho lá no final. E aí, você vai ficar lá no final, quando você fizer, completar dezoito carreirinhas com essas argolinhas aqui de quatro correntes... Você vai ficar com apenas uma argolinha de quatro correntes. Então, a cada carreira vai diminuindo. Eu já fiz duas, tô com dezessete, na próxima dezesseis, na próxima quinze, na próxima quatorze, e assim sucessivamente, tá? E o início é sempre o mesmo, tá? Então, não vai mudar. Leque dentro de leque, quatro correntinhas de separação. E aqui, quatro correntinhas e ponto baixo nas argolas, tá bom? Então, eu espero que você tenha entendido. E não se preocupe, tá? Que vai, quando você tiver mais ou menos no meio, isso aqui vai tá bem certinho. Minha gente, é isso, tá? Não tem erro. São carreiras repetidas. Você vai fazendo, indo e voltando, indo e voltando, até ficar com uma argolinha aqui. Lá no finalzinho, uma argolinha, tá bom? Eu vou dar essa adiantada e volto já. Meus amores, olha isso. Já adiantei, ó. Tá vendo? Fui fazendo a sequência, ó, igual eu expliquei pra vocês, ó. Aqui, ó, não muda. É a mesma coisa, ó. Quatro correntinhas, quatro correntinhas. E aqui, ó, as quatro correntinhas, só fazendo pontinho baixo. Como eu expliquei, do outro lado, a mesma coisa. E olha como você ajeitou. Tá vendo? Olha. E aqui, nós temos, ó, apenas um, uma alcinha, né? Uma argolinha aqui, ó. Aqui, nós vamos trabalhar. Agora, vamos trabalhar aqui pra fazer esse bico aqui, bem bonito, né? Esse detalhe aqui, ó. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou fazer com vocês todas as carreiras pra vocês fazerem bem certinho. Então, vamos lá. Aqui, eu vou andar, ó, vou continuar fazendo aqui, leque dentro de leque, tá? Então, eu vou andar... Até o espaço aqui do leque. E aqui, eu vou fazer três correntes, vou fazer leque. Dois pontos altos, três com as três correntes. Duas correntes e três pontos, novamente. Faço uma, duas, três, quatro correntes, venho dentro do outro leque, faço leque dentro de leque. Três pontos, duas correntes, três pontos. Olha. Ó, chegamos aqui, ó, aonde temos aqui uma argolinha, uma alcinha, né? Então, vamos lá. Aqui, eu vou fazer quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Venho aqui dentro da argola, faço aqui um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes. E aqui, eu vou fazer... Meu leque dentro de leque. Ó. Olha como ficou aqui, tá? Aqui, eu vou fazer leque. Aqui, quatro correntes e leque novamente, tá? Vou adiantar aqui, que é a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou adiantar aqui e já volto. Olha, fiz aqui, ficou assim. Ó, deixa eu tirar isso aqui pra vocês verem. Assim fica melhor pra ver, tá vendo? Agora, ó, agora vamos... Ó, vou virar o trabalho de novo. Vamos trabalhar agora, continuar virando, né? Pra lá e pra cá. Vamos continuar fazendo carreira ainda e voltando. Virei aqui, ó. Vou trabalhar novamente. Leque dentro de leque. Vou fazer aqui o leque. E... Fiz aqui um leque. Quatro correntes. Vem ao dentro do outro leque. E faço novamente o outro leque. E faço novamente o outro leque. Olha, fiz novamente aqui, ó. Leque dentro de leque. E agora, eu não faço quatro correntinhas. Eu já venho direto aqui no outro leque, ó. Ó, venho aqui no outro leque. E aqui eu faço leque... Dentro de leque. Três pontos, duas correntes. Três pontos. E olha. Olha como tá ficando. Agora, viro. E agora, eu vou trabalhar novamente, ó. Vou vir dentro do leque. E vou trabalhar... Leque dentro de leque. E aí, ó. Leque dentro de leque. Faço quatro correntes. Chegando aqui, ó. Nesse leque aqui, eu vou fazer apenas três pontos. Metade de um leque. Três pontos. Faço duas correntes. Venho aqui no outro leque. E faço... Três pontos. Três pontos. Olha, ficando assim. Ó. Agora, eu faço quatro correntes. E venho aqui nesse último leque e faço o leque normal. Completo. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Três pontos. E olha... Já estamos fechando aqui a pontinha, tá? Nós vamos fechar até ficar bem fechadinho. Viro meu trabalho. Novamente. Olha, eu viro aqui o trabalho. E venho aqui, ó. Vou... Venho aqui até... O meio do leque. Vou fazer leque. Subo aqui três correntes. Dois pontos. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Três pontos. O leque. Faço aqui uma, duas, três, quatro correntes. Venho aqui, ó. Nesse espacinho aqui de duas correntes. Faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro correntes. Venho no outro leque. E aqui eu vou fazer o leque completo. Três pontos. Três pontos. Duas correntes. E três pontos. Olha. Olha, tá vendo como tá ficando? Então, viro o trabalho novamente. Ó. Agora, eu vou voltar aqui novamente, ó. Volto com ponto baixíssimo. Até o espacinho. E aqui eu vou fazer três correntes. Dois pontos altos. Vou fazer o leque de novo. Duas correntes. Volto, faço mais três pontos altos. Três pontos altos. Faço. Faço duas correntinhas. Venho aqui no outro leque, ó. E aqui eu vou fazer... Outro leque. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Olha. Viro o trabalho. Venho novamente, ó. Volto aqui até o meio do leque. Aqui. Aqui no meio. E aqui eu vou subir. Três correntes. Dois pontos altos. Duas correntes. Volto e faço três pontos altos. Olha. O leque. Faço uma corrente. Olha. Aqui, repara que aqui eu fiz duas. Aqui eu fiz uma corrente. Venho dentro do leque e faço outro leque. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Olha. Viro novamente o trabalho. Viro o trabalho. Ó. Virei. Agora eu venho novamente. Vou fazer ponto baixíssimo até chegar no espacinho aqui, ó. No meio do leque. E aqui eu vou fazer novamente. Três correntes. Dois pontos. Duas correntes. Volto e faço três pontos altos. Três pontos. Aqui eu fiz duas correntes. Aqui eu fiz uma corrente. E aqui eu não vou fazer nenhuma corrente, ó. Já laço. Vem direto no outro leque. E vou fazer outro leque. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. E olha como tá ficando. Viro novamente. Corrente. Olha. Viro. Ando novamente. Até. O meio do leque. E vou fazer novamente. Três correntes. Fazer novamente o leque dentro do leque. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. Ó. Laço. E venho no outro leque. Faço o leque novamente. Três pontos. Duas correntes. Três pontos. E olha. Ficou assim. Agora, vamos fazer aqui, ó. Se você quiser deixar assim, você já pode cortar o fio, tá? Eu vou fazer um detalhezinho que eu vou fazer um tássio. Vou colocar um tássio aqui na ponta. O tássio é opcional. Se você não quiser, você pode cortar aqui e arrematar, tá? Eu vou voltar aqui. Até o meio aqui, ó. Do leque. E aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Venho aqui no outro, ó. Leque. Faço. Um ponto baixo. Ficou aqui essa argolinha pra me colocar o tássio. Eu vou cortar. Corto aqui, ó. Faço uma correntinha na pontinha aqui. E aí, depois é só esconder essa pontinha. Tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o tássio pra pôr aqui, certo? Olha, eu faço aqui, ó. Eu pego aqui essa... Essa minha vasilhinha que eu tenho aqui de etiqueta. Ela tem... Em torno de... Dezenove centímetro. Dezenove centímetro. Tá? Então, eu pego ela. E aí, eu vou fazer, ó. Vou passar aqui. Você passa quantas vezes vocês quiser, tá? Vai depender aí do seu gosto. Se você quer bem grosso ou bem... Bem fininho. Eu vou passando aqui... Deixa eu ver quantas vezes eu já passei. Três, quatro, sete... Sete vezes. Bora lá. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, tá? Então, se você quiser mais grosso, você faz mais vezes, tá? Pra mim, vinte e cinco tá bom. Então, eu venho aqui, corto aqui, ó. Vinte e cinco vezes. Aí, eu venho aqui, nessa parte aqui de baixo, corto. Olha, cortei. Aqui eu tenho em torno de... Uns quarenta centímetros, tá? Ó, você pode cortar vários pedaços de quarenta centímetros e depois só juntar assim, ó. Lembrando que isso aqui é opcional, tá, minha gente? É opcional. Você faz se você quiser. Se você não quiser, você deixa ele assim mesmo. Tá vendo, ó? Você pode deixar ele assim. E aí, você vem aqui no centro. Ó, você vê aqui qual é o lado direito. Ó, aqui a pontinha tá aqui, ó. Que é do lado avesso. Então, eu coloco pro lado direito. Ó, aqui é o lado direito. Eu centralizo por aqui, o lado direito. E aí, eu venho aqui na pontinha. Ó, venho aqui na pontinha. Direito, eu venho aqui, ó. Por cima. Não por baixo, não, tá? Por cima, ó. Venho aqui, ó. Se você quiser, já arremata a pontinha pra não atrapalhar, tá? Então, eu venho aqui, ó. Coloco aqui, ó. Descendo pra baixo. E aqui embaixo, eu pego... Bem no meinho aqui. Cuidado. Pra não deixar nenhum fiozinho solto. Ó, pego aqui, ó. A outra ponta. As outras pontas, né? As pontinhas e passo aqui. Essa pontinha aqui já era pra não ter arrematado, gente. Mas vamos lá. Ó. E agora, eu vou apertar aqui. Ó, eu vou apertar aqui pra ficar certinho aqui. O meu tácio aqui na pontinha. Você vai puxando e vai apertando isso aqui, ó. Vai puxando, ó. Vai puxando. Olha, eu vou puxando aqui direitinho. Se tiver algum folgado, você vai procurando saber qual é. E vai apertando, tá? Deixa eu procurar aqui. Ajeitar bem ajeitadinho. Olha, você vai puxando. Tá, ó. Você vai puxando as perninhas. Você vai arrochando aqui, ó. Tá vendo? É desse jeito que eu faço aqui o meu tácio na pontinha aqui do meu... Na pontinha aqui do meu trilho, ó. Tá bem apertadinho. Depois é só parar as pontas. Tá? Puxei. Certinho. Cortei aqui as pontinhas, ó. Ó. Cortei as pontas. Tá? Acertei aqui, ó. E cortei as pontas. Essa pontinha aqui... Olha, essa pontinha aqui do início, ó. Que eu não escondi ela. Eu vou esconder ela aqui. Por dentro de alguns pontinhos aqui, ó. Ela vai me ter escondido ela antes de colocar. Tá? Então, você esconde, faz isso aqui antes de você pôr o tácio, tá bom? Ó. Só vou esconder um pouquinho. Porque você já fez o nozinho ali, aqui ela não solta, tá, minha gente? E aí, você esconde mais um pouquinho e corta. Certo? E ficou assim. Pronto. E olha isso. Tá vendo, ó? Ficou assim. Tá vendo como é bem facinho? Olha, o que eu falei pra vocês. Isso daqui é opcional. Tá vendo? Ó, arrematei. Você pode arrematar... É... Você pode fazer aquela correntinha que eu fiz quatro. Você pode fazer maior. Você pode fazer mais, né? Vezes, mais volta. Pra ficar mais grosso isso aqui. Ou você pode deixar sem. E não esqueça de arrematar antes, depois, isso aqui, tá, gente? Que eu coloquei antes e não arrematei. Ficou, deu trabalho pra arrematar. Mas, enfim. Ficou assim. Certo? E do outro lado, gente, a gente faz a mesma coisa. Tá? Eu vou fazer aqui do outro lado e volto aqui pra vocês verem o resultado final. Certo? Eu vou iniciar aqui pra vocês verem. Ó. A gente inicia aqui, ó. Tô aqui na parte direita, ó. Tá vendo, ó? Só puxo aqui e venho aqui, ó. Aqui tem aqueles detalhes, as coroinhas, ó. Tá vendo? E aqui, ó. Dentro do leque, onde nós não trabalhamos esses detalhes. Então, dentro do leque eu vou trabalhar. Então, aqui eu vou amarrar aqui o meu fio e vou começar aqui. Tá? Ah, se você tá com dúvida. Ah, eu esqueci. Como é que faz? Volta o vídeo. Aqui é a parte que eu começo aqui. E aí, você vai assistir a mesma sequência. É a mesma coisa, tá, minha gente? A mesma coisa. Só vai mudar o lado. Então, aqui eu vou trabalhar o leque dentro de leque, quatro correntes, leque dentro de leque, quatro correntes. Aqui eu vou fazer vinte pontos. Vou fazer quatro correntes, leque dentro de leque. E assim, sucessivamente, tá bom? Então, eu vou fazer o outro lado e volto aqui pra vocês verem o resultado final dessa linda peça. Gente, voltei aqui pra mostrar pra vocês, ó, o resultado final. Olha aqui, ó. Coloquei o tácio na outra pontinha também. Olha, que lindo, gente. Ó, já coloquei aqui também a etiqueta. Coloquei assim. Coloquei essa aqui, chama bem a atenção. Tá vendo como ficou lindo o resultado. É incrível. Então, essa foi nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Se você tiver alguma dúvida, deixa no comentário, tá bom? Pode me chamar também lá no direct no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram na descrição do vídeo. Se você tiver alguma dúvida, só me perguntar que eu te respondo, tá bom? Então, fica todas com Deus. Até o próximo vídeo.